Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Jean Rangel, ele é programador na iSherry, é também mestre em computação aplicada pela UTF-PR, na área de engenharia de software, e graduado em engenharia de software pela Unipampa. Tudo bem Jean? Opa, tudo bom, tudo bom pessoal? Então Jean, tem alguma coisa a mais que você queira falar sobre isso que eu falei de você, sobre a sua formação, o seu cargo atual? Bom, basicamente é isso. Então você está na iSherry há quanto tempo? Eu estou desde metade do ano passado, metade de 2019, vai fazer aí uns oito meses, isso, mais ou menos isso, sete meses, oito meses. O que é a iSherry? A iSherry é uma empresa de, basicamente, ela começou com publicidade e propaganda, o nome dela, a razão social dela, é publicidade e propaganda, mas todo o contexto, digamos assim, da publicidade e propaganda, eles fazem desde a análise de como está indo um criativo, como está indo uma publicidade, se foca bastante na análise de como está indo a publicidade depois que ela for para o ar, tanto quanto, ou mais até, de como criar uma publicidade. Por exemplo, hoje em dia a gente vê um comercial passando na televisão e a gente não tem como mensurar muito bem quem está vendo aquele comercial porque está na televisão, não tem muito contato, a gente está em informação de quem está assistindo a TV naquele momento ali. Como a iSherry, uma das bases dela é a publicidade para a internet e para dispositivos móveis, a gente tem um maior acesso para conseguir, digamos, rastrear a pessoa e saber mais detalhes sobre ela. Então é análise de propaganda e marketing, resumindo bem, resumindo. Então é meio como acompanhamento, métricas sobre propaganda, sobre publicidade. Isso, mas também tem a parte de fazer publicidade, fazer todo o planejamento, né? A iSherry aqui em Curitiba é pouco divulgada nos meios, nas redes sociais, etc., porque é para um nicho mais empresarial, não é para o nicho pessoas físicas, digamos assim. Então a gente faz parte do grupo WPP, o Andermon Thompson, que é o maior conglomerado de empresas do mundo na área de marketing. E aqui em Curitiba a gente faz parte do grupo WTT junto com a empresa MIROM. São duas empresas diferentes, mas que estão no mesmo campo e que fazem parte do mesmo grupo e dividem a mesma infraestrutura. E a MIROM tem uma proposta muito similar. A MIROM é uma empresa um pouco maior em termos de clientes que atendem e funcionários, mas a proposta das duas é bem similar nesse quesito aí de marketing, né? E elas estão junto no mesmo conglomerado de empresas que é o WPP. Uma coisa que você falou logo um pouco antes é que você falou, ah, um criativo. O que é um criativo? Um criativo é o que a gente enxerga, é a parte da propaganda que a gente enxerga ali, digamos assim, a imagem, o gráfico, né? Que é o que a gente enxerga numa propaganda. Quando a gente entra ali no site Terra, por exemplo, a gente vê umas propagandas, né? Quando a gente entra no site do G1, tem uma propaganda ali da JIP, né? Que vai se impactar, né? O criativo é o visual, é a imagem que está aparecendo para ti. Certo. Então, eu queria saber como é que você se interessou pela área de computação. Como foi que começou a sua história com a computação, com a informática? O começo da história foi, bem clichê, né? Como todo mundo, eu tinha um irmão mais velho e a gente tinha um videogame em casa, um Super Nintendo, né? Em 1990. E um computador compacto. Eu falei daquele antigo branco, né? Tinha, não sei, 16 cabais de RAM. Não lembro das especificações dele, mas era bem rudimentar. E era um mundo bem novo naquela época dos anos 90, interior do Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, era legal. A gente não tinha acesso à internet, né? A gente pertencia a acesso só a dois mil e pouco. E eu gostava de jogar, era criança na época, então eu gostava de jogar Super Nintendo e computador. E na minha cidade tinha, era a minha mãe e meus pais sempre me aconselhavam a seguir, né? Numa área que eu gostasse, mas fosse promissora, né? Então, em 2010, quando eu estava, em 2009, quando eu estava começando o ensino médio, tinha a opção de fazer um curso técnico junto com o ensino médio. Então, eu fazia o ensino médio numa escola e o curso técnico em outra escola e o curso técnico era de informática. Eu podia, na época da cidade pequena, né? Tu podia escolher, tipo, o curso técnico era Senai e a escola que eu fiz, né? A escola estadual, 25 de julho, em Juí, na minha cidade, no Natal. Então, eu pude escolher, basicamente, no interior, técnico em eletricista, técnico em elétrica, mecânica e informática. Eu fui para a informática porque era o que eu estava mais habituado e gostava mais, né? E naquela época mesmo, em 2009, 2010, era bem rudimentar, então, tudo. Praticamente, não existia internet na cidade. A linguagem de programação ensinada no curso era Pascal e Delphi. Bancos de dados era Axis, da Microsoft. Nem existia conceito de Bancos de dados. Nem se falava muito em conceitos de dados nacionais, onde a gente clienteia no SQL. E depois desse curso técnico que eu fiz na minha escola, aí eu tomei gosto pela programação. Até então, eu não tinha tido muito contato com programação, né? Mas já pesquisava bastante porque eu jogava e sempre estava na internet ali naquela época. Conheci Pascal, gostei muito de programar em Pascal, linguagem procedural, né? Linguagem adaptativa. Isso, ali em blocos, nada a ver com orientação de objetos, né? E daí decidi, a partir dali, que eu ia seguir em alguma área da informática. Então, eu fui fazer um curso... Meu irmão estava estudando, na época, na Unipampa de Alegreta. Eu sou natural de Juiz, no Rio Grande do Sul. Ele falou que no campus dele, lá na Unipampa de Alegreta, tinha um curso de engenharia de software. Eu fiquei sentado porque eu era uma área bem... Mesmo na época ali, era bem benquista, né? E decidi ir pra lá pra me focar em programação ou em qualquer área computacional. Então, fui pra fazer a faculdade lá em Alegreta, na Unipampa. É longe, Juiz, para Alegreta? Umas três horas, mais ou menos. 200, 200 quilômetros, eu acho. Aí você foi lá pra fazer... Esse curso de engenharia de software era novo quando você entrou? Já existia há vários anos? Não, era bem novo. Eu entrei em 2012 no curso de engenharia de software, né? A minha turma de engenharia de software foi, tipo... Acho que foi menos de dezenas. Tipo, foi a quinta do país a se formar em engenharia de software, né? Como é que é esse curso de engenharia de software? Porque a gente aqui na UTFP, a gente tem só engenharia de computação e sistema de formação. Lá na UFPR, tem ciência da computação e informática biomédica. Eu sei que em outros campos da UTFP, eles têm... Acho que tem pelo menos um campus que tem engenharia de software. Como é que é esse curso de engenharia de software? É quatro anos? Ele tem mais teoria? Tem bastante cálculo? Como é que é? Na época que eu fiz, vou falar da minha experiência que eu tive na época, né? Agora eu não sei como é que está a grade dele. Muito provavelmente mudou muita coisa. Desde aquela época eles já falavam que não tinha que mudar. E muitos aspectos... Eu já vou falar dos aspectos que eles falavam que tinha que mudar desde aquela época. Mas no ano que eu fiz foi... Na época que eu fiz eram quatro anos. E tinha pouquíssima base matemática. No mesmo campus, a gente tinha várias engenharias tradicionais. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações. E ciência da computação, que exige uma base computacional muito forte para o currículo. Agilidade de Software, como era um curso novo, e ele se assemelha bastante com BSI, com análise de sistemas. que fica ali num limbo, entre um curso mais gerencial, mais abstrato da informação e também um pé para o lado da programação e para o lado da computacional. O meu curso específico não tinha uma base matemática muito forte. Então a gente tinha matérias básicas de estatística, matérias básicas de teoria da computação, sistemas operacionais, matemática discreta, tinha uma disciplina de matemática discreta. E programação também não muito a fundo. E era mais uma visão geral do que é a entidade de software. E bastante focado no contexto geral da produção de software, desde a análise de requisitos até o teste e implementação de software, manutenção de software. Então tinha bastante matérias específicas nesse sentido, de cada etapa do software. Análise de requisitos, uma matéria... Agora eu não vou lembrar o nome de cada matéria exata, né? Mas análise de requisitos, projetos de software, arquitetura de software, desenvolvimento de software, testes... Tinha matérias destinadas a só testes de software e validação de software, validação e verificação de software, né? Então eram matérias específicas. O nome da matéria era esse, verificação e validação de software, como um exemplo. E... E dentro dessas matérias a gente abordava também o geral. Então era bem o geral do geral. E uma coisa diferente que tinha nesse curso, que muito provavelmente tem hoje em dia ainda, e é bem... E eu particularmente gostei bastante, mas isso assustava bastante o pessoal lá, os alunos. Isso aí era um terror, pesadelo dos alunos, né? Que era uma matéria chamada Resolução de Problemas. Era uma matéria que tinha todo semestre, desde o começo do curso. Tinha a Resolução de Problemas 1, 2, 3, 4, 5, até o final do curso. E em cada semestre ele tentava juntar o que estava vendo de disciplinas, de conteúdo naquele semestre, para simular um problema do mundo real e fazer os alunos se juntarem em grupos ali de geralmente 5 pessoas e discutir e gerar uma solução. Podia ser um projeto de software ou, daí mais para o final do curso, realmente um projeto inteiro de software. com a implementação, com testes, com tudo feito desde o... com tudo feito realmente como se fosse um projeto de verdade, né? E pelo que eu lembro, eu nunca cheguei a estudar a fundo o que seria a Resolução de Problemas, mas é uma técnica herdada da Medicina. E eu não sei direito, não tenho propriedade de falar isso aí, mas eu acho que Medicina tem alguns currículos que possuem uma matéria de resolução de problemas focada a apresentar para os alunos um problema no começo do semestre e pedir para eles uma solução. E eles têm uma certa liberdade de ir ao longo do semestre, ao longo da disciplina, e ir apresentando para os professores como eles resolverem aquele problema com as ferramentas e escolhendo as ferramentas, etc. E daí eles sempre davam... os professores sempre davam um enfoque e não... eles não requisitavam, mas sempre incentivavam a usar as ferramentas e técnicas que a gente estava estudando naquele momento ali no curso. Então foi bem legal, eu gostei bastante dessa disciplina e eu gostei bastante da... do currículo do curso. E desde aquela época também era um curso bem experimental, ele estava tipo no... quando eu entrei ele estava no terceiro, segundo ano de curso, eu acho. Então ele era um curso bem novo. E muitos professores falavam e requisitavam para mudar o currículo para incluir mais base matemática para os alunos, mais cálculo, álgebra, porque a gente, no meu currículo específico, não teve nenhum cálculo, nenhuma disciplina de álgebra, nenhuma disciplina de física, que geralmente é exigida em gerir da construção clássica, né? E isso aí podia fazer um déficit na formação do aluno quando ele fosse fazer o mestrado ou tentar seguir para uma área mais teórica, acadêmica ou mesmo profissionalmente, se ele quisesse fazer algo mais baixo nível, mais teórico mesmo da computação, né? Certo. É isso que você falou. Pelo que eu entendi, esse PBL, resolução de problemas, é uma coisa baseada em PBL, né? Que é a aprendizagem baseada em problemas. Que você pode aplicar tanto numa disciplina, num curso, como num curso inteiro. Eu sei que existem cursos de medicina que são totalmente baseados em PBL. Então, os alunos recebem um caso e aí eles têm que, em vez de ele estudar em disciplinas, eles vão estudando, vão aprendendo a partir dos casos. Isso. E isso, pelo que eu entendi, não é o que aconteceu no seu curso. O curso inteiro não era baseado nisso, né? Era só uma disciplina que integrava isso. Essa ideia de uma disciplina, integrar os conteúdos de várias disciplinas até um determinado momento, o curso de engenharia de computação da UTFPR tem. A gente tem umas disciplinas, eu acho que é trabalho integrado, não vou lembrar agora o nome, mas é uma dessas disciplinas por ano que procura, você tem que fazer um projeto do início ao fim, usando o gerenciamento do projeto, fazendo análise de risco, como a engenharia de computação muitas vezes envolve hardware, então você tem que comprar as peças, montar. Tem projetos bem interessantes que foram feitos por alunos de engenharia de computação, mas isso que você está falando, pelo que eu entendi, é só uma disciplina, né? Quer dizer, que é a mesma coisa que tem na UTFPR, mas, de fato, isso aí, eu acho que, não sei se surgiu, mas se popularizou mais com, acho que, o pessoal da medicina de uma universidade canadense chamada McMaster. Se não me engano, mas isso fica para as pessoas pesquisarem. Quem quiser saber mais, procura por PBL, Problem Based Learning, ou Aprendizagem Baseada em Problemas, e McMaster University, que vão encontrar referências melhores do que eu estou podendo falar aqui. Aí, eu queria saber que você terminou o curso de graduação em 2015, então, foram quatro anos esse curso de graduação em engenharia de software? Foi, foram quatro anos, na época eram quatro anos. E como é que você descobriu esse curso de mestrado em computação aplicada na UTFPR? Que eu lembro que a sua entrevista, na época, foi por Skype também, né? A gente está falando agora, deixar claro para quem está ouvindo, né? A gente está conversando pelo Skype, eu lembro que, na época, eu era só professor do curso, né? E você pediu, ah, não dá para fazer a entrevista de seleção do mestrado por Skype? A gente fez uma consulta lá e disse, ah, pode sim. E, mas a minha dúvida é, como é que você descobriu que existia um curso mestrado profissional em computação aplicada na UTFPR Curitiba? Na época, eu estava conversando com os meus professores na Unipampa sobre a possibilidade de continuar no mestrado ou fazer uma... ou continuar no mercado de trabalho, né? Quando termina uma graduação, a pessoa, digamos, tem uma... quase que ela opta, né? Se ela vai seguir na área acadêmica ou profissional. Então, eu conversei com um professor meu, ele falou, ó, existem cursos, tem uns cursos novos aí. Eu não lembro qual novo era o mestrado profissional na época, mas a gente está falando disso aí em 2015, né? Ainda pouco se falava, pouco se conhecia sobre cursos mestrados profissionais, explica o sucesso, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, é, realmente, mais ou menos... Eu acho que já existia há algum tempo, mas bem escondido, e mais ou menos por volta de 2010, surgiu um estímulo assim, e aí a gente entrou com o pedido e foi aprovado e começou... Eu acho que em 2009 a gente entrou com o pedido, e em 2010 foi aprovado e começou. Então, a gente está completando 10 anos. Sim. E daí, como eu tinha uma dúvida entre seguir na área acadêmica ou ir para a área profissional, o mestrado profissional na época se mostrou interessante para mim, porque, pela grade curricular e pela possibilidade de adotação, quem sabe, no mercado de trabalho, por ser mestrado profissional, ele era interessante para mim porque era estricto senso e porque era um mestrado, né? Estricto senso, então considerado como um mestrado também, um bom corpo docente, uma boa grade curricular, e focado para o mercado de trabalho, caso depois eu não quisesse seguir para... tivesse um melhor leque de opção, caso eu quisesse seguir para o doutorado ou para o mercado de trabalho, né? Então, eu lembro que na época eu pesquisei em alguma plataforma do MEC sobre... não era essas ferramentas que a gente tem pesquisa curso de graduação. Era uma... não sei se vai conseguir me ajudar a lembrar, mas era uma ferramentas para encontrar cursos do MEC. Tem um site da CAPES, que tem os cursos recomendados de mestrado e doutorado, não sei se é esse... É, eu lembro que era uma plataforma do MEC, que daí ele meio que listava os cursos e tu conseguia filtrar ali por área, então eu tinha filtrado por mestrado em computação aplicada, por mestrado profissional, né? Esse detalhe, em computação aplicada, e tinha aparecido ao TFPR. E daí me... me chamou a atenção e eu apliquei daí para a seleção. Certo. E conta para quem está ouvindo o que é que você fez no mestrado, qual foi o seu trabalho do mestrado. Até é interessante qual foi um pouco o seu caminho, né? Porque você teve um problema que no meio acabou a sua bolsa. Como é que foi toda essa história do projeto com o Tribunal de Contas do Estado? Conta um pouco para a gente. É, foi um pouco tumultuado, um pouco conturbado, não foi um caminho mais padrão, digamos assim, que um mestrado, um projeto de mestrado leva, né? Como era um mestrado profissional, a gente no começo não tinha muita perspectiva de bolsa de estudo, porque a maioria dos alunos eles se focavam em trabalhar e fazer o mestrado ao mesmo tempo. Então a maioria dos meus colegas trabalhavam e não se preocupavam tanto em receber bolsa de estudo para se dedicar integralmente ao mestrado. Eu, como me mudei do Rio Grande do Sul para Curitiba, eu me mudei já com a intenção de receber algum auxílio da faculdade como uma bolsa de mestrado para continuar me focando e me dedicar integralmente, todo o meu tempo ali da semana, do diário, para o mestrado e não trabalhar enquanto fizesse mestrado. Então uma das alternativas que a gente viu na época é que a UTFR tinha um convênio com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná para bolsa de mestrado, uma bolsa normal de mestrado, só que provida pelo Tribunal de Contas. Então era um projeto em conjunto que a gente estava discutindo e argumentando naquela época para fazer algo que fosse utilizável e útil para o Tribunal de Contas, mas que também fornecesse uma dissertação de mestrado para justificar a bolsa tanto o pagamento da parte do Tribunal de Contas quanto para a UTFR formando um aluno e criando uma dissertação. Então a gente discutiu com o Tribunal de Contas para tentar criar um projeto e trabalhar em cima disso e a gente decidiu que um dos problemas que a gente iria atacar para ajudar o Tribunal de Contas era a detecção de irregularidades, de fraudes para tentar ajudar o Tribunal de Contas de algum modo a fazer o trabalho deles. E a gente seguiu esse trabalho utilizando mineração de dados e estudos de técnicas de detecção de fraudes para o Tribunal de Contas do Estado. Só que a gente tinha muito problema com atraso de bolsa e com aquelas incertezas que a gente tem do governo, de quando troca algum presidente de algum setor do governo muda um setor inteiro de pessoas ou digamos que... A arquitetura política é normal que a gente encontra, né? Então eu tinha muito estado de incerteza na minha bolsa e muito atraso também. Eu tinha o problema de não receber bolsa em um mês e daí em um ou dois meses e depois em dois, três meses receber bolsa acumulada. Então a gente tinha esse problema no mestrado, na bolsa do mestrado com o TCE e chegou num momento que a gente não conseguiu mais renovar ou estava demorando muito tempo para renovar a bolsa. Então a gente resolveu sair desse projeto. Eu resolvi sair e continuar em outra bolsa com a professora Nádia, né? O Big C, que é um projeto da Europa do Brasil de gestão de dados. E como a gente tinha um projeto, um estudo já elaborado e muito material já pensado e elaborado, estudado sobre detecção de fraudes e visualização de dados, mineração de dados. E eu não tinha mais comprometimento com o Tribunal de Contas para entregar a dissertação, já que a bolsa eu vi que o Big C, isso tinha terminado, né? A gente resolveu fazer uma adaptação do que a gente já tinha estudado e trabalhado e escrito de mineração de dados e eu, como eu já tinha uma liberdade para fazer um trabalho mais... ter mais uma liberdade para fazer o trabalho em outra área, a gente utilizou isso para criar um jogo sério. Então eu sempre tive curiosidade e interesse na área de jogos. Então eu mesclei ali o conhecimento e os materiais que eu tinha para a dissertação que eu estava na caminhada para terminar ela, para construir ela, eu utilizei aquele material ali e apliquei num jogo sério, um jogo tridimensional mesmo, um jogo tradicional, mas voltado para a área de... Detecção de fraudes, né? De detecção de fraudes e para a área educacional, né? Então um jogo educacional de detecção de fraudes utilizando os conceitos que eu estava pesquisando para o Tribunal de Contas. E aí esse seu trabalho, você teve dois artigos publicados no Simpósio Brasileiro de Jogos, não foi isso? Isso. Um em estado de... Agora eu esqueci ali o termo, mas um estado de... Isso. Um estado de finalização e outro de estado de poster, né? Certo. E aí logo depois, eu lembro que logo depois que você terminou o mestrado, você foi trabalhar numa empresa que fazia jogos, não foi isso? que você... Ah, antes uma pergunta. Você... Eu me lembro que um dia você chegou e disse Ah, estou conhecendo essa ferramenta aqui, o Unreal, o Unreal Engine, e foi que você usou ela no mestrado. Como foi que você conheceu esse Unreal? O que é que é o Unreal? A Unreal, a ferramenta de jogos hoje em dia, quando a gente... Eu sempre, desde criança, sempre gostei de jogo e sempre tive a vontade e curiosidade de saber como faz jogos quando começa. Então, desde cedo, eu jogava um jogo chamado Unreal, um jogo bem antigo dos anos 90, e o motor gráfico que eles usavam, a Engine de jogo, o motor de jogo, por um tempo, depois de um tempo, ele ficou gratuito. E a comunidade de jogos, a comunidade que cria jogos, eles dificilmente usam uma IDE para fazer um jogo, eles dificilmente programam, abrem um código em Python e saem programando em Python para fazer um jogo. por mais que o jogo seja muito, muito simples, em 2D ali, sem recurso gráfico, quase ninguém faz isso sem o auxílio de uma ferramenta de jogo que a gente chama de Game Engine, né? E as Game Engine mais famosas que a gente tem hoje em dia, inclusive elas são gratuitas hoje em dia e por isso que elas estão ficando bem famosas, eu posso citar aqui a Unity e a Unreal Engine, tem a CryEngine também, mas que é pouco citada, e o interessante delas, elas sempre me chamaram a atenção porque a qualidade gráfica delas é muito grande e ela é facilitada para criar jogo mesmo. Então, desde desenvolvedores indies ou pessoas que não sabem programar, a gente tem muito caso de desenvolvedores indies que não sabiam programar e baixaram a Unity ali, aprendem basicamente como é que faz um jogo e saem programando, tanto os desenvolvedores indies podem usar essas ferramentas para programar e geralmente eles usam, né? quanto as grandes empresas. Então, os maiores jogos hoje em dia, eu posso, sei lá, dizer que 90% dos maiores jogos hoje em dia são, tem engines e muito provavelmente são uma dessas dessas engines que a gente está falando aí, a Unreal Engine, então é legal por causa disso, porque é uma ferramenta que os grandes jogos utilizam, tipo a Star Wars, usou, o filme da Star Wars teve uma parte que foi feita na Unreal Engine e foi para o cinema realmente usando essa ferramenta. Então, as grandes produtoras usam essa ferramenta que é gratuita e está para, como é gratuita, está para o acesso de todo mundo, de qualquer um baixar e é muito simples de programar, muito fácil de programar e a gente tem uma comunidade, uns fóruns que são muito grandes e bem elaborados, já que tem muita gente usando, porque ela é gratuita, tem muita gente usando e é bem fácil programar. Então, como a minha proposta do mestrado era fazer um jogo, um jogo digital, eu precisava usar uma ferramenta e eu já estava querendo na época estudar a Unreal. Então, eu utilizei, eu tentei, o guia ali, útil ao agradável, tentei usar o mestrado para fazer o jogo e ao mesmo tempo estudar a ferramenta e fazer um jogo com a ferramenta. E isso me deu a oportunidade de aprender a ferramenta e criar um jogo e publicar ele na Play Store e depois eu segui no mercado de trabalho, eu arrumei, bem no final do meu mestrado, eu arrumei um emprego com essa ferramenta, tipo, com o programador dessa ferramenta, né? Então, eu já tinha tido um contato com ela, já tinha uma certa experiência e arrumei um emprego na área de jogos, na época era desenvolvimento de jogos para o VR, realidade virtual e por isso que eu gostei da ferramenta e segui trabalhando com ela, naquele momento, né? Ah, legal. Então isso, deixa eu ver se eu entendo direito, então qualquer pessoa que goste de jogos e queira desenvolver, porque tem gente que gosta somente de jogar, mas não tem essa vontade de desenvolver, mas quem gosta de jogos e queira desenvolver, ele vai procurar, o natural é procurar um, vamos traduzir para um motor de jogos, uma engine é um motor de jogos, é uma ferramenta que você usa para construir jogos, então você pode ir atrás da Unity ou da Unreal ou de alguma outra e tem bastante ajuda na internet para você aprender como usar isso para fazer o seu próprio jogo. É isso? Isso. Daqui a pouco eu falo sobre outros motores de jogos, mas só para dar uma, tentar dar uma outra explicação, uma outra abstração do que seria o motor de jogos, para não precisar reinventar a roda, porque basicamente todo jogo vai precisar ter uma gravidade, por exemplo, ou todo jogo vai precisar ter uma luz e sombra, então tu criar isso de novo seria muito custoso, tu perderia muito tempo criando uma gravidade para o jogo, então a gente imagina uma engine, um motor de jogo como uma grande biblioteca, abrir uma IDE com Python com um monte de biblioteca dentro, então esse conglomerado de biblioteca aí que transforma a IDE praticamente em uma linguagem de programação nova, dá para considerar isso mesmo também, hoje em dia a gente tem no LinkedIn por exemplo, o programador em Unity, sendo que a Unity utiliza C Sharp como base de programação e a Unreal utiliza C++, mas um programador de C++ não é necessariamente um programador de Unreal, então a gente já consegue até categorizar, hoje em dia a gente tem no mercado de trabalho o programa em que? O programa em Unreal ou o programa em Unity, mas a gente tem um, abrindo um parênteses, eu queria citar sobre ferramentas open source que a gente tem para construção de jogos que elas estão se tornando populares a partir de agora, a gente tem a ferramenta, eu vou usar o Google aqui também para tentar não falar besteira, a gente tem a Godot Engine, a Godot ela se escreve, depois você pode botar os links aí, a gente pode botar G-O-D-O-T, ela é uma ferramenta focada para ser open source, então o mesmo projeto ali da, não sei se é a licença GNU que ela usa, é licença EMIT, estou vendo aqui no Google, então ela foi lançada em 2014 e ela está vindo com bastante força e eu estou vendo agora que eu participo muito de game jams e eventos de jogos e depois se a gente quiser a gente pode falar mais sobre isso também, mas eu vi que as ferramentas open source, a Godot, está vindo com força e dá para fazer jogos muito bem com elas, é uma ferramenta completa no game engine, claro que um jogo feito nela não vai ter a mesma qualidade, não vai ser tão fácil de tu achar recurso, não vai ter, não vai ser tão fácil de tu achar pessoas que programam nela, mas ela está vindo com força e eu espero que realmente as ferramentas free software, de código livre, não só código aberto, sejam, tenham bastante impulso aí no mercado e eu espero que isso aí vai democratizar bastante a criação de jogos e talvez diminuir o preço dos jogos no futuro, né? Uma pergunta rapidinho sobre todas essas ferramentas aí, você encontra material fácil para aprender a desenvolver jogos nelas em português? Sim, sim, existem cursos, hoje em dia a Unity tem muito, muito curso, inclusive os cursos que a gente tem em Curitiba, a gente tem acho que uns três ou quatro cursos de graduação em Curitiba nas universidades, eu sei que é a Universidade Positivo, a PUC e a UniAndrade, essas eu tenho certeza que tem curso de jogos digitais e lá os professores utilizam a Unity, né? Eles utilizam a Unity pelo que eu fiz, assim, uma opinião pessoal minha, eles utilizam ela porque foi a primeira ferramenta a ficar gratuita, ela ficou gratuita em não sei que ano, tipo, 2010, 2011, ela deve ter ficado gratuita e ela utiliza código puro em C Sharp para construção de jogos, então como ela ficou gratuita mais cedo, tem mais pessoas utilizando ela, então consequentemente tem mais material em fóruns, material em fórum oficial, material no YouTube e em português, né? E a Unreal ela está seguindo pelo mesmo caminho, tem bastante já cursos em português na UDMI, em fóruns, já existe fórum oficial da Unreal em português no site da FT Games e então a gente acaba tendo mais material no YouTube, por exemplo, também em português das duas ferramentas, né? Essa que eu acabei de citar, como ela é bem nova, eu nunca cheguei a pesquisar sobre ela, aprender sobre ela, mas eu, muito provavelmente ela tem menos conteúdo em português, né? Para aprender como você está aprendendo. Certo. E é muito importante o inglês hoje no seu dia a dia? Sim, eu acabei atropelando um pouco, primeiro você trabalhou por um tempo nessa empresa de jogos, aí saiu e foi para iCherry, é isso? Isso. O que é que você faz exatamente na iCherry? Qual é o seu dia a dia? Você programa, você interage com as pessoas, você faz reuniões, como é que é o seu dia a dia aí? Eu programo basicamente lá, eu sou, a minha tarefa como programador, né? Mas a gente não faz uma programação de sistemas para a empresa, então a iCherry é uma empresa que ela atende os clientes e tenta prestar serviços de análise de dados e coleta de dados para os clientes. Então a minha parte de programação é mais se preocupar em como configurar uma coleta de dados, a gente na iCherry é parceiro da Google, então a gente utiliza o Google Tag Manager e o Google Analytics para coletar os dados das empresas. Não só isso, né? Eu particularmente uso isso para coletar dos clientes da empresa, mas tem outras pessoas que usam outras ferramentas, tem o da Adobe também, né? Então o que eu me preocupo é fazer scripts ou fazer, me preocupar com a coleta de dados do sistema das empresas que já estão em produção e já estão operando, né? Então eu não mexo nem no front-end da página dos clientes nem no back-end deles. Eu faço um intermedio ali entre os dois para tentar incluir scripts para coletar dados e gerar análise por parte dos analistas, né? Então eu tenho que conversar com os analistas da empresa, dos meus colegas de trabalho e com a equipe da empresa que a gente está fazendo a... que a gente está prestando serviço, né? Então a gente faz uma reunião tanto ali com o pessoal de análise da iCherry e dos programadores da iCherry e o pessoal e o cliente, né? Tanto a parte de desenvolvimento do cliente e a parte técnica do cliente quanto a parte gerencial e analítica lá da parte do cliente, né? Todo mundo tem que estar sempre bem conversado e sempre de acordo para todo mundo estar andando para o mesmo lado. E você programa em Python em alguma linguagem específica ou não? O Google Tag Manager a gente utiliza muito o JavaScript dentro dele, então é script simples em JavaScript mas a gente tem a empresa ela sempre deixa a gente bem livre e incentiva quando a gente tem um tempo livre ou quando a gente tem uma certa janela de tempo ali da nossa pauta de trabalho a gente pode fazer o que a gente quiser então eles incentivam a gente sempre quando sobra um tempo a precisar de alguma tecnologia nova aprender alguma coisa nova fazer um curso online ou fazer um projeto paralelo junto com a empresa então sempre quando sobrava um tempo hoje em dia está sobrando um pouco menos de tempo na minha pauta mas quando sobra um tempo a gente pode fazer um projeto pessoal nosso a gente faz reuniões tudo interno na e-cherry projetos para e-cherry e a gente pode fazer como é projeto interno nosso a gente pode fazer com a tecnologia que quiser e geralmente eu utilizo o Python para esses projetos pessoais porque para mim é a minha linguagem favorita e é que eu mais me adapto e também tem o mesmo ponto que eu estou falando que eu falei da Unreal Engine tu acha muito material na internet eu acho que é tipo ali o Stack Overflow deve ser uma linguagem que tem mais conteúdo mais discussão e então eu utilizo o Python porque pela questão pessoal mesmo eu gosto muito do Python mas você precisa boa parte desses materiais que você acaba encontrando é em inglês você precisa saber inglês 98% é inglês certo e com relação a matemática você você gosta particularmente de matemática gostava no ensino médio foi um fator que levou você a escolher a área de computação eu gostava muito de física no ensino médio sempre gostei da parte espacial física astronomia mas matemática especificamente matemática nunca foi nem o meu forte nem me interessou muito nunca foi muito bom nunca me interessou muito mas é algo que em determinadas horas ali numa criação de uma função de um algoritmo ou coisa assim principalmente quando a gente está falando da parte mais estatística ou da parte de deixar um algoritmo mais otimizado é é algo que faz que faz um pouco de falta tipo ter um conhecimento mais aprofundado para tentar fazer uma função que iria levar cinco linhas se tu consegue pensando de uma forma matemática mais avançada fazer isso mais rápido melhor e com mais desempenho certo que dificuldades você enfrentou tanto na época que você estava fazendo graduação ou mestrado mestrado você já falou algumas das dificuldades que foi a questão que hoje em dia eu me lembro que naquela época era relativamente raro a gente ter um problema desse ou ter um aluno bolsista que de repente perdesse a bolsa do nada assim mas hoje em dia não sei se você está acompanhando as notícias mas está sendo bem comum até alguns dias atrás teve vários cortes de bolsas em vários programas de pós-graduação mas enfim isso seria assunto para outra vez mas tirando essa questão que a gente já viu que outras dificuldades você teve ao longo do seu curso de graduação do mestrado que você possa falar como dificuldades que você teve que superar para estar onde você está hoje não me veio nada à cabeça agora no momento mas um dos pontos foi que eu tive que morar e morar praticamente sozinho em outra cidade eu fui morar com meu irmão mas teve um momento da minha estrada ali da graduação eu fui sair de casa com 17 anos para ir morar em outra cidade com meu irmão mas no momento eu fiquei sozinho eu dividia a casa com amigos e tal então é uma experiência inclusive eu recomendo para todo mundo mas estudar fora e morar sozinho foi uma coisa bem interessante que me aconteceu e me aconteceu muito provavelmente porque eu tive que ir fazer o curso em outra cidade na minha cidade não tinha não tem inclusive até hoje faculdade federal e como eu queria uma federal eu fui para Alegreta no Rio Grande do Sul e como eu fui para lá eu acabei morando sozinho e tal então era uma coisa para conciliar uma pessoa muito jovem morando sozinho tem que ter bastante comprometimento com o curso para não demorar demais acabar perdendo matéria acabar perdendo prazo mas foi uma experiência bem legal foi foi um misto foi uma dificuldade mas também foi algo que me fez crescer bastante morar sozinho fazer curso em outro lugar longe da família eu sou host também de um outro podcast o Emilias Podcast e queria saber o que você acha da participação de mulheres na computação eu acho fundamental desde o início porque a computação como surgiu da matemática ela foi fundada e não existiria se não fossem as primeiras mulheres basicamente a gente tem os registros dos primeiros algoritmos dos primeiros computadores primeiras tecnologias foram feitas por mulheres e eu acho importante em qualquer área tanto da computação tanto das subdivisões da área da computação como front-end ou back-end ou testes ou qualquer seja a sub-área da computação que tem em mulheres quanto fora da computação também é importante ter uma homogeneização de culturas em qualquer área para não deixar uma área saturada a gente viu que ali nos anos 80 90 e 2000 saturou de pessoas de sexo masculino na computação e hoje em dia a gente enfrenta um reflexo disso que é difícil é difícil mudar o que foi construído no passado eu diria assim até duas semanas atrás estava sobrando vaga na área de computação hoje exatamente hoje a gente está conversando aqui dia 26 de março de 2020 a gente está no meio de uma pandemia do covid-19 eu já estou sabendo de muita gente da área de computação que tem perdido emprego por causa disso mas enfim até duas semanas atrás e provavelmente assim que voltar a economia mundial a funcionar vai continuar sobrando emprego e por isso que eu acho que é importante a gente precisa de mais mulheres na computação mas aí eu indico o pessoal a escutar lá o Emílias Podcast o que você diria Jean para qualquer pessoa que esteja pensando em seguir carreira nessa área de computação basicamente estudar e saber que é uma área promissora mas é uma área que tem dificuldade como todos os outros por mais que sobrem empregos muitas vezes é difícil entrar no mercado de trabalho tem problemas de se tu fica muito tempo se especializa demais tu acaba tendo dificuldade de encontrar emprego por estar muito especializado e a empresa prefere pegar pessoas mais júniores e pagar menos e ensinar elas ou tu é muito júnior e não tem passou muito tempo na academia por exemplo não tem muita experiência profissional então acaba sendo difícil de entrar é uma área que tem dificuldade como todas as outras mas a gente está vendo principalmente agora que citou a gente está em um período de crise é uma área que eu não cheguei a dar uma pensada uma pesquisada sobre isso mas quem estava trabalhando com computação em um período de crise por exemplo a gente da HR eu sou da área de programação mas existem pessoas que a gente pode por mais que seja criação e analítica acaba sendo uma área computacional a gente está em contato e utilizando ferramentas computacionais todo o tempo e foi a empresa inteira trabalhando de casa trabalho remoto então nesse quesito a gente tem uma certa facilidade de ou poder trabalhar remotamente ou trabalhar em outra empresa em outro estado em outro país a computação ela facilita nisso no quesito de trabalho como ser internacional hoje em dia uma pessoa que se forma em advocacia em direito aqui no Brasil e pega a carteira da OAB ela não pode de maneira nenhuma chegar amanhã nos Estados Unidos e querer advocar lá vai ter que tirar uma especialização específica lá então um dos pontos positivos que eu acho da computação é essa globalização essa democratização que ela deixa das pessoas que uma pessoa vamos citar uma pessoa uma mulher que está na Arábia Saudita lá na se especializa em computação e ela pode ir para qualquer região do mundo então uma isso democratiza muito a área e a capacidade de trabalho dessa pessoa é bem isso mesmo não sei se foi claro porque eu não queria pensar sobre isso deixa eu ver se foi isso é o fato de que a gente tem uma carreira acho que até mais você do que eu que sou professor é uma carreira bem móvel acho até não sei se acho que você não lembra mas assim tem vários colegas seus que foram se formaram no mestrado em computação aplicada da UTF-PR como você que hoje estão trabalhando no exterior tem o André Tissot que está na Alemanha tem o Diego que está na Irlanda tem vários casos e recentemente eu estive numa reunião de coordenadores de mestrado em doutorado do Brasil e eles também citaram vários casos então é muito comum isso acontecer era pelo menos não sei como é que vai ser como eu estou dizendo daqui a seis meses mas era muito comum e eu sei que tem muita gente claro para isso você tem que ser bom tecnicamente em alguma coisa e saber falar inglês sem inglês realmente é impossível não precisa ser um inglês super avançado não precisa falar como um nativo não não é isso mas precisa saber se comunicar em inglês já eu queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de falar que não tenha sido abordado por exemplo essa questão das game jams sim aproveitando já só continuando estava falando a pessoa tem alunos que estudaram na UTF-PR e saíram para trabalhar em empresas fora na área a gente pode olhar com a perspectiva negativa em cima disso também que a pessoa tem que sair do país para digamos assim ser bem sucedido numa empresa boa em programação e receber bem ou ter uma boa qualidade de vida a gente pode falar da parte positiva mas a gente pode problematizar também esse ponto é eu acho que lá tinha nesse encontro dos coordenadores tinha o lado positivo no seguinte sentido ah, olha a gente está formando nossos alunos tão bem que eles são são bem bem quistos em empresas no exterior por outro lado é o seguinte o governo está gastando fortunas para formar as pessoas e as pessoas não as empresas do Brasil não valorizam elas o suficiente para pagar elas um salário compatível com o salário que elas recebem no resto do mundo porque quer dizer claro eu sei que tem gente tem várias razões para uma pessoa querer sair do Brasil tem um podcast muito bom carreiras sem fronteiras onde as pessoas falam ah não eu saí por causa da segurança mas assim um dos fatores também é remuneração então se eu comparar a remuneração de um o cargo equivalente no Brasil e no exterior quando falando claro em países desenvolvidos geralmente no exterior o salário é maior então é triste mesmo é uma coisa que precisa ser resolvida é uma coisa até eu brinquei na época imagina se todos esses desenvolvedores pesquisadores brasileiros que estão tem professores em universidades no exterior desenvolvedores de software no facebook no google se todo esse pessoal voltasse para o Brasil e magicamente surgisse do nada uma universidade de nível mundial uma empresa imagina quão bom isso seria para o país todo esse pessoal voltar não vai acontecer por razões óbvias mas enfim seria ótimo se isso acontecesse é é o pode falar é o problema ali que a gente está falando tem muita vaga hoje em dia aqui no Brasil e existe muita vaga mas é difícil preencher isso por vários motivos ou pode ser que a empresa está exigindo alguma coisa que ela não vai encontrar ou a pessoa está vendo não quero me submeter esse trabalho aqui ou tem um trabalho melhor lá no exterior não quero ficar aqui trabalhando no Brasil porque eu posso ter um trabalho melhor no exterior não sei o que o Brasil não está muito bom e como eu acompanho eu assisto muito eu escuto muito podcast da área de jogos e vejo muito muito material da área de jogos a área de jogos é o maior exemplo disso em qualquer entrevista que tu abrir no YouTube hoje em dia ou em qualquer entrevista de podcast que tu vê hoje em dia o entrevistado da área de jogos ele vai comentar sobre trabalho no exterior sobre como principalmente ali 2010 2013 era praticamente a única solução a única alternativa da pessoa para trabalhar na área de jogos e ser bem sucedido trabalhando em estúdio grande e ir para fora entendeu mas aí fica quem sabe em outro podcast quem sabe só para a área de jogos como é que é essa sua participação em Game Jam você participou aqui dos eventos que tem lá na PUC Global Game Jam isso se o pessoal que está escutando gostar da área de jogos também ou quiser saber sobre esse evento pode botar no Google Global Game Jam como está no nome ela é global então ele é um a Jam Jam ela vem da área da música de instrumentos musicais que é tu juntar um pessoal juntar os teus amigos para fazer alguma coisa por algum momento despretensiosamente então essa que é a moral da Global Game Jam ela é global então ela acontece no mesmo momento no mesmo dia é três dias seguidos é uma hackathon de criação de jogos então ela acontece começa sexta-feira de noite vai até domingo de noite simultaneamente no mundo inteiro e todas as cidades que participam então é um evento não é nenhuma empresa que organiza então não tem uma premiação para cada cidade a moral é só ir lá juntar teus amigos e fazer um jogo eles divulgam um tema do jogo para o mundo inteiro no momento que começa o evento então todo mundo tem mais ou menos uma base ali do que fazer mas não é obrigado a fazer nada não tem nenhuma restrição de tecnologia e nem de de tema de temática não de gênero de jogo pode fazer um jogo tanto digital para videogame quanto analógico para carta tabuleiro e no final não existe uma premiação não existe uma pontuação é só fazer o jogo e no último dia todo mundo joga o jogo um do outro a população a cidade é convidada também ali é aberta para toda a população chegar ali e ver o que o pessoal fez em três dias então é três dias que tu tem para fazer um jogo dois dias para fazer um jogo e a gente tem uma curiosidade que Curitiba está entre os cinco maiores maiores polos do mundo desse desenvolvimento tem agora não lembro direitinho mas é Roma na Itália Nova York Estados Unidos Milão na Itália Nova York Estados Unidos e Egito e depois vem em Curitiba então a gente tem todo ano aqui a gente tem ali em janeiro esse evento acontecendo junta mais ou menos esse ano acho que foi 600 pessoas deu bastante gente mesmo na PUC aqui a PUC é uma das sediadoras patrocinadoras contribuidoras do evento e é muito legal porque a gente junta pessoas de todo tipo então é designer é pessoa que cria áudio programador ilustrador todo mundo junto né tu pode ir tanto em sozinho lá e conhece o pessoal lá e se junta em algum grupo e tenta ajudar eles a fazer o jogo de algum jeito ou tu pode ir com teu grupo de amigos já estipulado ali pra na hora se reunir e fazer um jogo ali o final de semana inteiro pra se divertir mesmo então chegamos ao momento das indicações eu vou começar com a indicação aqui dar um tempo pra você pensar ver se você quer indicar algum livro algum podcast algum jogo qualquer coisa certo pensa aí um pouquinho o que eu vou indicar é um evento que está acontecendo então essa indicação só vale pra quem está ouvindo agora nesse período mas é um evento que vai acontecer de 30 de março a 10 de abril chama Quarentena Dev é da Alura Cursos Online então é uma série de é uma maratona de 10 aulas para criar seus primeiros códigos totalmente gratuito e inédito então programação em JavaScript HTML e CSS então quem está pensando em aprender a programar tá aí uma boa oportunidade pra aproveitar esses dias que a gente está tendo que passar em quarentena e você já tem alguma indicação de alguma coisa? eu vou indicar não pensei em nenhum jogo nem podcast pra indicar agora mas tem umas eu não não costumo muito ler obras de de mais técnicas por exemplo livros muito técnicos então agora que a gente está vivendo esse momento aí de preocupação mundial eu sempre gosto de olhar os livros que tentaram que conseguiram prever um pouco o nosso nosso futuro livros do passado que conseguiram prever o nosso futuro agora eu vou indicar o livro 2001 o Tendo Espaço do Arthur C. Clarke que foi lançado em 1968 e também teve o filme do Telecubic que é bem famoso de 1968 e o Arthur C. Clarke foi muito importante na área de robótica computação e principalmente astronomia porque ele conseguiu prever muita coisa do que a gente teria hoje não sei se tu conhece esse livro Adolfo eu assisti o filme muitos anos atrás mas o livro eu nunca cheguei a ler não é o livro ele é basicamente ele foi feito antes da ir da lua então ele ele consegue retratar e explicar muito bem o que foi aquele processo de ir da lua antes de ter contido a ir da lua e nos anos em 60 ele já consegue citar uma inteligência artificial e um robô com inteligência artificial e como seria a nossa comunicação e ele consegue prever com maestria chegar certo sei lá 99% como seria o nosso mundo agora em 2000 e o nome do livro do filme é do livro 2001 mas nem em 2001 aconteceu a gente não tinha skype por exemplo muito difundido em 2001 teleconferência então em 2020 eles conseguiram prever lá em 68 uma tecnologia eu acho muito interessante ler o livro nessa perspectiva do que eles acertaram dentro da inteligência artificial nos anos 60 que nem computador existia direito naquela época não sei se você sabe mas esse livro teve uma continuação 2010 e depois teve o filme também que dizem que o filme é terrível em primeiro lugar o absurdo que eles pegaram um dos maiores clássicos do cinema que é 2001 e fizeram a continuação que normalmente continuação se faz para filme comercial não para grandes clássicos se bem que O Poderoso Chefão teve duas continuações e as pessoas amam mesmo assim mas enfim dizem que o filme 2010 é muito ruim não sei o livro mas tem também esse outro outro livro filme 2010 não sabia que existia o filme 2010 acho que é 2010 o ano em que faremos contatos procure depois no Google não mas o Poderoso Chefão a gente até é justificável porque foi o mesmo diretor foi o Coppola que continuou foi o Ford foi o o Poderoso Chefão na verdade o Franz Ford Coppola ele pensou como eu acredito que ele tenha pensado como uma trilogia é não sei realmente tem um crítico chamado Pablo Vilaça que ele adora esse filme ele diz que todo ano ele assiste os três filmes novamente ele diz que ele acha um absurdo que quando dizem que o Poderoso Chefão três não está no nível dos dois primeiros ele diz que está assim mas enfim ele pode saber se o a outra coisa interessante que ele disse é que ele disse que o livro o filme é muito melhor que o livro o livro é bem ruimzinho mas enfim realmente não dá para comparar o 2001 foi um filme dirigido por Stanley Kubrick que é um dos melhores diretores da história do cinema ele fez Barry Lyndon qual outro Iluminado Laranja Mecânica Laranja Mecânica Glória Feita de Sangue o primeiro filme dele eu estava até um dia desse assistindo um vídeo no YouTube e alguém falou acho que é O Grande Golpe então um cara assim muito bom Spartacus e 2010 não foi dirigido por ele eu acho até que ele já tinha morrido não tenho certeza se ele já tinha morrido mas 2010 foi dirigido por outra pessoa que é de fato um absurdo você tem razão é bem diferente quando é o próprio diretor dirigindo eu queria saber Jean se você quer mandar algum abraço um agradecimento para alguém para algumas pessoas não tenho não tenho agradeço posso agradecer para ti foi muito importante na minha trajetória de mestrado obrigado agradeço a ti e a UTFR todo o corpo docente da UTFR mas tu foi muito importante mesmo para me dar tu foi meu orientador não sei se foi comentado isso ah não a gente acabou não comentando mas sim eu fui seu orientador e a Maria Cláudia foi co-orientadora isso então aprendi muito contigo te admiro muito como pessoa como profissional e como professor e agora eu lembrei de duas recomendações posso continuar claro claro eu vou tentar lembrar é o filme do Godard ele é francês é Jean-Luc Godard sei sei o filme é do deixa eu ver se eu Alphaville achei aqui Alphaville nunca assisti uma vez eu te recomendei esse filme é assim eu acho que eu até consegui alguma forma esses filmes do Godard tinha um tempo atrás na NET mas eu acho que tiraram já Alphaville estou anotando aqui vou colocar na descrição o que mais só para dar uma base do Alphaville ele é um filme parecido até com 2001 porque é um computador ele é um filme de 65 e a base da história dele é um governo autoritário que utiliza machine learning e computação e inteligência artificial para digamos que deixar a população burra manipular a população e a gente consegue fazer quase um paralelo com o governo autoritário utilizando algoritmos para manipular o povo em 2020 então esse é um filme bem uma crítica social bem legal é legal ver inteligência artificial em filmes de computação em filmes dos anos 60 e a última recomendação minha é o filme Metrópolis de 1927 é de um alemão também não sei como é que pronuncia o nome Fritz Lang né Fritz Lang isso eu acho que ele é alemão né é alemão ou austríaco eu nunca sei a diferença assim só pelo nome mas é assim que tem muitos austríacos que trabalham na Alemanha e vice-versa mas enfim ele fala alemão isso isso é é um filme também bem bom que fala sobre esse contexto político aí de guerra de classes e autoritarismo e só pra finalizar também é que eu tô assistindo um seriado muito bom chamado The Handmaid's Tale é o conto da Aya é muito bom também fala de uma distopia aí do governo fazendo atrocidades com a população e botando um sistema autoritário muito muito massaquente pro povo é esses que eu tinha lembrado aí pra recomendar legal os três realmente eu não assisti eu assisti do Goddard eu assisti A Coçado é um dos clássicos dele A Coçado e de Fritz Lang eu assisti M o vampiro do Seldorf também é um clássico vou procurar onde é que as pessoas podem saber mais sobre você você tem tá em redes sociais você tem algum site não tenho nada muito profissional se quiserem me contatar pode ser pelo LinkedIn ou pelo meu minhas redes sociais tradicionais mesmo Jean Rangel Facebook Instagram Jean Rangel pode deixar meu e-mail na descrição do podcast também se alguém quiser me contatar tá bom eu coloco lá então Jean muito obrigado um grande abraço eu que agradeço Lof brigadão obrigado pessoal tchau tchau tchau